Olá, sexto ano! Bom, hoje a gente vai continuar com um outro assunto, né? A gente já concluiu o nosso assunto sobre futebol e o nosso assunto sobre atletismo, né? Que vinha em um capítulo só. E agora a gente vai para um assunto conhecido como o universo ginástico, tá? Esse assunto é sobre o quê? Nada mais nada menos do que ginástica. Vocês lembram, ano passado, que a gente fez uma atividade de ginástica onde a gente fazia cambalhotas no tatame, onde a gente tentou fazer estrelinha, tentou fazer a ponte. Bom, ali são movimentos do básico, do básico da ginástica, né? E, assim, hoje eu vou falar, assim, de um contexto mais geral, falar sobre o que é a ginástica, explicar alguns conceitos e vão ficando atentos porque esse é assunto de prova, tá? Assim como de futebol e de atletismo. Então, a ginástica, ela tem diversos conceitos porque já vem de antes, não é algo que foi criado agora. Existem as mudanças e melhorias como a do futebol e do atletismo, lembram? Mas, ela é algo, assim, bem abrangente, onde tem diversos conceitos, diversas formas de a gente entender, estudar e aprender. Bom, de início, o que é a ginástica? Eu vou ler um conceito para que vocês possam ir entendendo e eu vou explicando. Bom, a ginástica, ela é uma forma de exercícios que é classificada em duas modalidades. As competitivas, onde existe, obviamente, a competição e que são, por exemplo, né? Digamos que a gente pode usar como exemplo as Olimpíadas, onde nas Olimpíadas tem a ginástica e é uma ginástica competitiva porque eles estão lá para quem treinou mais, quem se dedicou e competiu com diversos outros países que é onde existem pessoas muito bem treinadas para poder competir em algo que você vai representar o seu país, né? Por exemplo, o brasileiro que sai daqui, que treinou o que tinha para treinar de ginástica, treinou dias e noites para poder estar lá representando o país, né? E também existe a ginástica não competitiva, onde não existe competição. Essas ginásticas que não existem competição, a gente pode usar, eu vou usar agora como exemplo, né? para vocês a ginástica conhecida como ginástica laboral, que essa ginástica, ela é... Como eu posso explicar? A ginástica laboral, ela é algo que é o seguinte. Eu até falei para vocês em um dos nossos videoaulas, sobre a importância da gente, quando for assistir aula, quando for fazer, se tiver, passar muito tempo sentado, se eles passam muito tempo jogando videogame, né? Vocês... É muito importante a gente estar se alongando. A ginástica laboral, nada mais, nada menos, ela é muito realizada em empresas, digamos assim, onde as pessoas que trabalham muito tempo sentadas, elas precisam movimentar o corpo de alguma forma. E algumas dessas empresas tem até... Onde tem o mouse do computador, às vezes na partezinha de baixo do mouse, eles já botam alguns alongamentos que a pessoa que passa muito tempo sentada e mexendo no computador, que elas podem fazer. Por exemplo, quem digita muito, pode estar realizando alongamentos, né? Dos dedos, dos punhos, né? Realiza esse tipo de alongamento. Isso se chama ginástica laboral. E não competitiva, né? Porque é algo para a saúde da pessoa. E como vocês podem ver, ela é totalmente diferente da ginástica que a gente conhece. A competitiva, gente, ela pode ser também diversas outras, tá? Como a ginástica rítmica, a ginástica artística e a ginástica solo, se eu não me engano. Esses três exemplos, né? Mais ou menos. A artística é onde ela envolve outros elementos, como bolas, fitas... Arcos, que podem ser usados bambolês, né? E a ginástica aeróbica... Oh, desculpa! A ginástica... Rítmica é onde envolve outras pessoas, né? Não diferente do solo, que é só uma pessoa. Existe também a ginástica acrobática, onde são uma equipe que vai fazer diversos... Movimentos acrobáticos. Pra quem não sabe o que é um movimento acrobático, eu vou mostrar aqui uma imagem, tá? Esse seria um movimento acrobático, tá? Onde esse daqui tá levantando todos e tá vendo que ele tá fazendo lá em cima, ó. Um movimento bem difícil de fazer, né? E pra isso exige muito, muito treino, gente. Muito treino mesmo. Bom... Mais um exemplo de ginástica não competitiva, tá? A gente sempre pontuando o competitivo e o não competitivo. Quem pratica academia também, né? Quem pratica musculação. Essa é uma ginástica não competitiva. Existe uma competição que é dos fisiculturistas, tá? Mas não é algo que a gente vai aprender. Mas dentro da academia mesmo, quem vai praticar o esporte, ginástica, em academia, a musculação, é algo pra saúde mesmo da pessoa. Não existe competição, tá? É algo mesmo pra se cuidar, pra viver bem, pra viver melhor. Bom, a ginástica muitas vezes é procurada pra quem quer melhorar o corpo, emagrecer ou até mesmo fortalecer os músculos. E também melhorar aperfeiçoamento mental em forma de relaxar a mente. Então, essa questão, né? Como eu falei, a ginástica não competitiva, ela serve pra saúde da pessoa. Já a competitiva é pro intuito, como eu falei pra vocês, um dos principais intuitos de quem pratica a ginástica competitiva é ganhar uma Olimpíada, que é de suma importância, né? A ginástica, ela desenvolveu-se efetivamente na Grécia Antiga, a partir dos séculos... A partir dos séculos, não, desculpa, gente. A partir dos exercícios que os soldados praticavam, incluindo habilidades e também acrobacias. E, por exemplo, tem gente que sabe fazer muitas coisas que ela, tipo, não praticou, a ginástica competitiva, digamos assim, mas que ela consegue realizar movimentos acrobáticos, como tem gente que não consegue fazer estrelinha, tem pessoas que já tem uma facilidade maior de fazer. A própria cambalhota, que é algo mais simples, mas que a gente tem que, às vezes, praticar pra não ter nenhuma lesão no pescoço, por exemplo, porque é perigoso, né? Se não fizer da forma correta, mas se for praticado de uma forma correta, acompanhado de um profissional, é algo que é bastante importante, né? Pra poder a pessoa ter cuidado e não se machucar. Tem alguns pontos aqui que a gente vai falar na próxima aula, que são alguns contextos, algumas partes de contextos históricos, né? Falar também sobre alguma parte da parte técnica, falar um pouco sobre essa ginástica geral e da ginástica para todos. A ginástica pra condicionamento físico, que é essa que eu falei, que é pra saúde da pessoa, porque o condicionamento físico é essa questão de ser importante pra saúde da pessoa, pra que ela se mantenha em um bem-estar na vida dela, entendeu? Por isso que eu digo que é muito importante vocês estarem praticando alguma atividade, principalmente nesse período que a gente está dentro de casa, tá bom? Lembrem-se disso, é muito importante praticar atividades, exercícios, nesse período de quarentena, porque a gente fica muito tempo parado, muito tempo ósseo, e a gente vai acabar ficando mais frágil. Então, não deixem de praticar exercícios, tá? Então, pra não ficar muita coisa pra vocês, na próxima aula a gente continua o assunto, tá? Com alguns outros tópicos, bastante outros tópicos, porque é bastante coisa que a gente vai ver sobre a própria ginástica. Então, do mais é isso. Deem uma olhada nos vídeos no YouTube, pesquisem lá ginástica competitiva, ginástica não competitiva, deem uma olhadinha lá, tá? Que depois a gente continua falando mais. E é isso, sexto ano, beijão e até a próxima aula, tá?